Música 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 E serviu para o nosso abrigo e nossa pobreza, aquela concha de detalhe está bem alcançada. Agora na vida brinda que estás vivendo, será como a casada com Jesus investido. Mas quando chega no fim, no seu corpo inteiro, doado e levado a cor, sai também de mim. Agora nessa sua vida, tens o que queres, eu sei que é de ser sua hora, nossa de detalhe. Agora na vida brinda que estás vivendo, será como a casada com Jesus investido. Mas quando chega no fim, no seu corpo inteiro, doado e levado a cor, sai também de mim. Quando o amor termina, perdido tua esquina, e o violão corta sua sim. E como os olhos dos bichos vão ficando entristecidos, ele me amei e vai dançar com os amores esquecidos. Quando o amor termina, perdido tua esquina, e o violão corta sua sim. E como os olhos dos bichos vão ficando entristecidos. E como os olhos dos bichos vão ficando entristecidos, ele me amei e vai dançar com os amores. E como os olhos dos bichos vão ficando entristecidos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL